Bom galera, antes de eu comentar com vocês a respeito das exchange, as exchange são aquelas casas de câmbio onde você vai trocar o seu real por bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que você desejar, ok? Essas são as tais exchange. Então, antes de eu tratar sobre elas, eu quero deixar aqui um conceito com vocês a respeito do bitcoin. Bom, eu falei com vocês que um bitcoin é muito caro. No dia de hoje, hoje no caso é dia 6 de sete de 2021, um bitcoin está equivalendo a mais ou menos 170 mil reais. 170 mil reais é o que vale hoje um bitcoin. Então, 170 mil reais é um valor de um bitcoin, é muita coisa. Então, o bitcoin, quando você vai adquirir ele, você não adquire um bitcoin inteiro. Você adquire frações do bitcoin. Por exemplo, igual aqui, nós temos aqui uma moeda de um real. Menos do que a moeda de um real, você tem o que? Você tem 50 centavos, que é a metade da moeda de um real. Então, você tem 50 centavos do real, né? Eu tenho aqui a moeda, no caso, de 10 centavos, né? Aqui, 10 centavos de real, ok? E por aí vai, né? 5 centavos, né? Tem aqui a moeda de 5 centavos, a moeda aqui de 25 centavos. Então, nós temos aqui os centavos do inteiro, que é o real, ok? Então, nós temos aqui, né, o 1 real, ok? Mas nós temos também frações menor do que um real. Quais são? 50 centavos, ok? Que é a metade de um real, ok? E nós temos aqui 25 centavos, que é um quarto de um real. Então, isso aqui é a metade de um real e isso aqui é um quarto de um real, beleza? Bom, e o bitcoin? Quando a gente compra bitcoin, quais são os centavos do bitcoin? Bom, os centavos do bitcoin são chamados de satoshi. Então, quando você compra bitcoin, você, raramente, se você não tiver 170 mil reais para comprar um bitcoin, você vai comprar frações desse bitcoin, ok? Então, digamos aí que você vai comprar, no caso, meio bitcoin. Você falaria assim, eu comprei aqui, ó, no caso, 0,5 satoshi, ok? Você comprou meio bitcoin. E temos aí outras frações aí de bitcoin. Vamos ver ali, na tabela de conversão, na calculadora de conversão, de bitcoin para real. Vai ficar melhor elucidado para vocês. Vamos lá. Bom, você pode ir no Google e você pode digitar lá, real para bitcoin. Você vai abrir aqui a calculadora de conversão, ok? De real para bitcoin. Então, você vê, eu coloquei aqui 10 mil reais. 10 mil reais em bitcoin, você vê que não deu nenhum bitcoin, ó. Deu 0,056 bitcoin, né? Ou aqui, 0,56 centésimos do bitcoin, né? Ou então, assim, 0,56 satoshi, tá vendo? O que nós temos aqui, ó, 0,56 satoshi, beleza? Então, a gente não fala 0,56 centavos de bitcoin, a gente fala 0,56 satoshi. Então, você vê, 0,56 satoshi equivalem a 10 mil reais, ok? Então, já é um bom dinheiro aqui em real, né? Se eu colocar aqui, ó, digamos que eu coloque aqui, vamos botar aqui, 170 mil reais. Olha, 170 mil reais hoje está dando aqui, olha, cerca de 0,96 bitcoins, né? Ou 960 satoshi, beleza? Para eu poder chegar aqui a 1 bitcoin, deixa eu colocar aqui 171 mil, também não dá. Ó, 175 não dá, 176, vamos ver. Olha, 179 mil, então, 1 bitcoin hoje está valendo 179 mil reais, né? Hoje é dia 6 de julho, né? De 2021, então, 179 mil reais equivale a 1 bitcoin. Então, o bitcoin, ele tem uma volatilidade muito alta. Então, ele está todo dia modificando esse valor aqui, ele muda todo dia. Então, por isso que é legal você investir, porque todo dia ele vai ter um acréscimo aqui. Pode ter também uma decaída, mas pode ter um acréscimo também, tá? Então, é isso aí, galera. Isso aí que eu queria mostrar para vocês, né? A respeito do bitcoin e satoshi. O satoshi, ele, no caso, eles são os centavos do bitcoin, beleza? Bom, espero que isso possa ter ficado bem claro para vocês. No nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre as exchanges. São as casas de câmbio no qual nós trocamos os bitcoins por real e vice-versa, beleza? Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.